Ela tá trabalhando aqui agora, ó, cuidando de área que resta de... Como é, André? Restar de quê? De férias. De férias. E André já tá paquerando a menina aqui, ó. Tu não tem vergonha não, bicho? Oi, mãe, tá vendo? André, eu amo mais a bestaia aqui, gente. Vou botar aí tudo, tu é mais pior que eu. Não come direito não, ele quer que eu saia pra mim. Ô, Jailma, ei, vem cá, moleque, conversar com nós, vem, Mário, pra cá. Não, mas ele é mesmo, a bestaia aí. Vem cá, Mário, chega. Vem, Jailma, pra cá. A gente quer dar um monte de menino bonito pra esse menino, eles não querem. O quê? Vai, dona Noima, até a sério, meu irmão, ele. Um monte de filho bonito, não quer? Esse menino bonito é ele, cara, que eu vou pra breca dele. A gente já soube. Mas, mãe, deixa de coisa, mãe. Eu ia dar um monte de filho bonito pra ele, não quer? Ei, agora é sério, agora é sério. Jailma, o André tá chamando você. O André tá chamando você pra ir pro espetinho mais tarde. E aí? Quando ela mora com você, vai que vem lá do espetinho. Ó, Jailma, ele disse que é bem pertinho do espetinho. E aí? Tu vai levar? Tu vai desistir. Vem? Tu vai desistir. Então fica com o outro mesmo, que eu dei. É, é, é o, é o, é o, é o. Eu fiz com o outro mesmo, então fica com o outro mesmo, que eu ganhei tudo. Tudo bonito. Não, só não quer? Ai, André, você não ia ser pagado. Ai, caçamento... Eu acho que o gai, não quer. Paga de boca, que eu não ouvi. Eu não ouvi lá, você. E aí? Não quero não, viu? Ei, agora deixa eu falar. Eu acima de todo mundo que ela disse ali. Ei, deixa eu falar, é sério. Eu não vou cuidar dele. O Adelão. Ah, ele não sabe a minha vida. Tu não é estima de todo mundo. Ele não sabe? Sim. Tá vendo? Já tava danadíssima de tudo. Mas ele dá, porque ela ainda não encontrou uma mulher como você. Depois que ele se apaixonar, ele não dá não, né, André? Ai, rapaz. Diga aí, André. Pega o pé dele, não deixa ele ir pra mim. E aí, não rola ou não rola? Um espetinho, mulher. Conversar só. Ai, meu Deus. Se ele quiser pagar o espetinho, eu vou. Isso é teu? Aí, você acabou de levar a casa. Esse é aquele macurradinho de copa aqui que eu tô tomando. Ah, viu, Maria? É por causa do café. Eu disse que eu tenho lá, vai. É com a economia ainda. Tem a palavra mesmo. Eu não tenho mulher aqui, eu não tenho só grudar. Onde é? Escute. Escute. Você vai levar a mulher pra comer maçada ou não? Não tem até gente. Ela tá solteira, André. Ela tá querendo arrumar alguém também. Ela nunca chamou pra nada, não foi? Só pro queijo. Só pro queijo. Corre pra cá. É. Só. Só pra mim. Praga. Não deixa o que merece. Isso. Vou o que, André? Diz que chama só pro que merece. Tu só merece pra ir pro queijo, tá vendo, Maria? Vai, Mariana. Vai, Mariana. Ai, tu me escutou direito. Escutei, você falou. Ah, não foi assim. Não foi como? Não, tô vendo aqui mais não. Pega nas orelhas dele, Mário. O que foi que você disse? Pega as orelhas minhas. Pega. Quatro cento aqui no arão. É um velho. Uma morra. Tu me chegou na orelha. Tu falou o quê? Tu me chamou de quê? E uma velha pega. Ih. Uma velha pega. Não foi como dá, pô. É que essa metuária. É aquele marido que tá dentro de conta mais. Não, tem. Uma velha pega, senhora. Ainda dá uns cascudos assim. Ó, Lá, ligou o velho lá. E você ainda tem que respeitar. Você tá... Ô, Mari. Vou tomar um boizinho pra ver o Mário. Ai, pra escutar esse vídeo aqui. Eu tô com raiva de mim. André? Sim. Ô, Jailma, como é? Fala a verdade aí. Rola ou não rola? Se você quiser pegar uns espetos, eu vou. Ah, tu só quer comer? É porque ela tem espetinho. Mas tu não vai comer também? Menina, tu sai com a menina. Dá uma volta, um rolê. Tu não vai comer um espetinho e depois deixar ela em casa. Só assim, só pra andar? E tu... Fica em casa. E tu queria o quê? Tu queria o quê? Tu queria fazer o quê mais? Tu queria mais o quê? Aí tu conhece a menina hoje e tu já quer ir, é? Sempre tem a primeira vez. Ah, então. Eu saio e não perco nada. Primeiro é o espetinho. Depois já pra segunda. É, só eu ver um cacho primeiro. Não, tem que sair primeiro umas cinco vezes. Pagar o espetinho umas cinco vezes. Aí eu tomo o resolve depois. Mas pelo menos ela tá dizendo que resolve depois. Depois dois cinco saídas pagando o espetinho. É negócio semana ainda. Você passou a semana viajando, rapaz. Paga não. Paga não. Não, ele paga. Ele não é ruim assim não. Paga. Eu vou pagar. Paga. Tu vai pagar, André? Eu não vou lhe pagar. Ele tem a duvida do quê? Nem você pagar. Tá certo. Como é, André? Tu vai sair com a menina não pro espetinho? Pra ela se arrumar. Não, mas... Hoje eu vou jogar a bola. Hoje eu tô com a fada. E aí, que dia? Eu perdi final de semana. Aí. Final de semana, Jair. Tu vai? E aí, nem exigida, hein? Após sábado eu vou comer uns vinte espetinhos na sua conta. Não, após já tem casa de mim. Tá? Vamos dar pra você. Rapaz, vinte espetinhos não dá nem sem conta. Vinte de carne? Hoje ele quer despeitar um quilo de carne, menina. Esse bicho é amarrado. Por isso que vive sozinha. aí, que a casa pôde? Amarrado não. Ficou no mizarro. Tu faz o que, André? Com teu dinheiro? Tá guardado. Só esperando a notícia. Dá moto, né? Pra pegar? Hum. Eita, mas ele vai dar tanto grau nessa moto. Dá uma empinada com o Jair, né, Jair? Ó, Vimória. Deus me enriquece. Pra comprar uma moto de verdade. Não, eu vou comprar uma moto de mentira. Eu nunca ir pra... Eu já vi a moto de mentira. Ô, mãe, a tábua da senhora dá uns tabeta no pé do Vibê, André. Minha mãe é inocente. Para de estar falando com ela. Respeite ela, que ela é mais velha do que você. Nossa, ele tava com uma tiga e com o que? Tá chamando Chico. É verdade, Chico, isso. Vem pra cá. Botar, falar de respeito, minha mãe. É o quê? É o quê, André? Lá meus pratos e limpar o fogão. Fecha dessa, não faz nada. E ainda fica falando da mãe dos outros. Mas como é, tu e Jair, mano? Mário já não quer mais, Mário já desistiu de você. É difícil, né, André? Oxê, então aí como é que eu fico nesse mesmo? Vai. Pra correr, tem que ter bó. Bofo. Por quê? Coração. É o quê? Eu não tô entendendo o que que ele tá dizendo. Vai correr demais. O cabra pra correr tem que ter bofe, tem que ter coração. Isso quer dizer... Ele tá correndo demais. É, correndo demais, Mário. Aí não vou correr atrás, que não quer. Ele ficou pra correr atrás de outro, é político. Então, mas Jair, uma tá aqui. Ela disse... E só eles me deram patada, é errada, é eu mesmo. É os patadas. Eu não entendi o que ele falou. É que ele é, não. É o juiz assim, depois que começa a... O juiz tá melhor que o teu, sabia? Pra se renovar. Ei, Jair, vem cá, Jair, uma pertinho dele pra nós vir. Vem cá, cheio. Como é que eu fico nessa história? Mas já tem ela no meio. E ela o quê? Tu quer quantas? Tu quer duas, hein? Não, ele quer todas. Aqui agora... Fica acabando os esquemas, tu acha? Sim. Deixe ele, Mário. Deixe ele. Não vou ser com ninguém. É melhor pra eu ficar sozinha. É, é. Só pra não dar o gosto à Mário. Eu inferno isso. Eu vou ajeitar... Jair, uma bem bonita, André, pra vocês saírem com ela. Vou botar um vestidinho curtinho nela, arrumar os cabelos dela, botar uma maquiagem, pra vocês ir jantar, tá bom? Um jantar romântico. Leva um dinheiro também pra completar a conta lá. Jair, uma, tu tem quantos anos? Tu tem quantos anos? Ai, André, é bem novinha. Na minha idade. Aí, tá bem? Você tem 23 anos, menina. Ai, eu já sei a minha idade. Não, eu tenho 200. Quais da minha idade? Não. Nasci hoje. Só vi que eu tenho catada, esse menino. O Mário tá queimando o esquema, André. Nem quer nada. E nem quer deixar. Tu acha um negócio desse? Como é que pode? Um galo de... Segura esse copo que tem aí. Um galo de novela. Eita. Eita. Aí, André, é bom que tu não basta. O gasto que gastar no motel, gasta no despeito. Mas é menos, pô. Do que 100, é 50 conto motel. 50 conto despeito. E tu vai pra um de quanto? De nenhum. Ele quer trazer pra cá. E aí, Jair, uma. Rola ou não rola? Diga aí. Só se ele pagamos 20 espetos. Ah, não, você faz de comer. Você faz de comer. Eu só encontro... Mas eu acho que aqui vai sair um negocinho. Já e uma tá solteira. Eita, mamãe. Chorou. Tá vendo? Culpa tua. É culpa minha, não. Culpa tua. Fica fazendo careta pra menina. É silêncio. Fica fazendo careta. Careta. Mas como é? Eu posso arrumar ela, André? Pra tu levar ela pro espetinho. Eu vou deixar ela bem bonita. Não, mas nem vai, não. É quando? É sábado? É. Após eu vou arrumar você, viu, Jair? Pra tu ir com ele. Pois é, onde vai vai sair. Eita, André. Olha. E como é perto da sua casa, eu vou deixar o carro na sua casa. Não vai pegar a gasolina não. Rapaz, eu vou deixar até o carro lá pra alugar essa gasolina. Não é como é de pé. Tem pé dentro da sua casa? E tu já sabe onde é que a menina mora? Ele não subiu hoje. Eita, meu Deus. Ei, Mário, perdeu, viu? Foi ontem que você soube. Perdeu, viu, Mário? Hoje que foi, acho que ele foi lá pra vocês. Ontem foi, não. Não foi, não. Eu passei um... Perdi não, Vanessa. Quando eu quiser assar assim, ó. Ei! O quê? Olha, aponta. Perdi não aqui o quê? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.